Fala galera, tudo certo? Pessoal seguinte, agora há pouco o diretor do futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, fez um anúncio muito importante para o nosso tricolor. O atleta Daniel Alves, que deveria ter voltado hoje, se representado hoje no São Paulo, porque ele estava nos jogos da seleção brasileira, ele simplesmente não voltou. O staff dele entrou em contato com o São Paulo, dizendo que, enquanto o São Paulo não quitasse a dívida com ele, ele não voltaria para jogar no nosso tricolor. Então, o anúncio foi exatamente sobre isso. Daniel Alves, oficialmente, não é mais jogador do São Paulo. E aí, teremos dois pontos a ser discutidos. Primeiro, ano passado, em 2019, em todos os outros anos anteriores, da gestão irresponsável que veio antes dessa atual do Júlio Cazares, Eles fizeram um contrato absurdo ao contratar o Daniel Alves, esse atleta que não fez nada pelo tricolor. E assim, foi um contrato que deixou uma dívida imensa para a gestão atual. E acreditem, quem contratou não vai pagar essa dívida. O São Paulo, vai sair os cofres do São Paulo, todo esse dinheiro a esse atleta. Então, assim, que pena para o Júlio Cazares que pegou essa bomba e, enfim, judicialmente o São Paulo fará um acordo e irá quitar essa dívida inteira. E não teremos mais nada a ver com esse atleta. Segundo ponto, fiquei com uma dúvida. Vocês acham que o São Paulo vai existir amanhã? Vocês acham que ainda terá o São Paulo Futebol Clube? Porque, assim, depois das Olimpíadas, esse atleta Daniel Alves disse que, assim, ele, putz, levou o São Paulo para o mundo, né? Ele levou o São Paulo para o mundo. Ele salvou o São Paulo. Então, assim, eu acho que, como ele se denomina maior que o São Paulo Futebol Clube, acho que sem ele o São Paulo vai acabar. O São Paulo vai morrer, não vai ter mais tricampeão mundial aqui no Brasil. Sim, uma tristeza, né? Não vai ter mais Morumbi, nada disso, porque o São Paulo não vai existir. Mas, olha, Daniel Alves, um recado de uma torcedora do São Paulo para você. Cara, você pode ser o maior campeão da história do futebol, que tem conquistado milhares de títulos, mas no São Paulo Futebol Clube você não é nada. Você não é absolutamente nada. E lá no estádio do Morumbi tem uma calçada da fama, que mostra, assim, placas de todos os jogadores, ídolos, maiores ídolos do São Paulo, e você não está lá. Eu acho que se abrir mais 500 placas para mais 500 jogadores ídolos, você não estará lá, porque você não foi nada no São Paulo. Minto, você conseguiu um título no São Paulo, né? Mas você nem chegou a jogar o último jogo da final, que foi o Campeonato Paulista desse ano. Você nem estava no último jogo da final, né? Entrou em campo, não está no pôster de vencedor, de campeão do São Paulo. Então, ó, Daniel Alves, uma dica para você, segue sua vida. E, se possível, por favor, esqueça o São Paulo Futebol Clube, porque nós iremos esquecer que você passou aqui um dia. E pode ter certeza que o São Paulo é infinitamente maior que você e qualquer outro jogador ídolo que vestiu essa camisa. Tá bom? Então, ó, grande abraço, vá em paz e não volte nunca mais. Beijos. Tchau. Tchau.